Uma das coisas que Deus deseja em seu relacionamento conosco é que nós tenhamos experiências com Ele. É que nós possamos provar o seu poder, testemunhar o seu poder. É que o poder que repousou em Jesus Cristo possa se manifestar também na nossa vida e através dela. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Há alguns princípios aqui que nós precisamos entender para poder contemplar isso e ter essas experiências com Deus na nossa vida. Por isso eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai lhe edificar e muito. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele super like que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. E lhe convido a me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316 e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 1 está escrito, Aqui no capítulo 9 de Lucas, o que nós vemos é o Senhor Deus entregando autoridade e poder, concedendo autoridade e poder aos seus discípulos. Ele os reuniu e deu a eles autoridade sobre demônios e enfermidades e os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Ou seja, o Senhor Jesus investiu seus apóstolos com essa autoridade. No versículo 10 nós vemos que, ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e o retiraram-se para uma cidade chamada Bethsaida. O Senhor Jesus deu a eles essa autoridade e, quando eles voltaram, relataram que tudo quanto o Senhor Jesus havia dado a eles, eles colocaram em prática e os resultados foram os prometidos. Precisamos ter essa mesma disposição. O Senhor Jesus quer entregar dons a mim e a você, ao seu corpo, à sua igreja, para que a igreja seja edificada, o nome dele seja glorificado e aqueles que ainda não o conhecem possam conhecê-lo. Então, o meu serviço e o seu serviço, o desprendimento da nossa vida para servir ao reino, servir às pessoas, fará com que outras pessoas sejam acrescentadas ao reino. O poder de Deus está à disposição daqueles que creem. O Senhor Jesus deu esse poder a eles. Não é o desejo de Deus que eu e você vivamos como espectadores na igreja, sentados lá, ouvindo, 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 recebendo conhecimento que a gente não dá nem conta de aplicar, porque muitas vezes a gente nem tem tempo, porque vivemos em tantos cultos, tantos cultos, 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 que não dá nem tempo a aplicar na nossa vida diária a quantidade de conhecimento que nós vamos adquirindo. Mas é o desejo de Deus. Jesus ensina aos apóstolos e depois dá a eles poder e autoridade e diz, agora vão praticar. Precisamos ter experiências com Deus. É muito importante conhecer as Escrituras, sim, mas tão importante quanto é praticar as Escrituras e ver os efeitos dela na nossa vida. Os efeitos, os resultados, confirmam a fidelidade das Escrituras. Nós vemos que o Senhor Deus, em atos, confirmava a pregação dos apóstolos por meio dos sinais, para que quem ouvisse, cresse. O caminho mais curto à fé são os resultados. Se eu e você pregamos algo, mas os nossos resultados não estão de acordo com a nossa pregação, as pessoas não vão crer. Mas se é aquilo que nós anunciamos e os resultados da nossa vida estão alinhados, então a nossa pregação tem muita, muita força. Versículo 11. A medida que Jesus pregava o Evangelho, que deu autoridade aos seus apóstolos para fazer isso, eles foram e fizeram. Os resultados foram os mesmos. Jesus acolhe eles. Agora ele tem um grupo de pessoas que faz, que replica aquilo que ele faz. O que é que as multidões fazem? Vêem isso e ficam maravilhadas. E sabendo, o seguiram. Multidões o seguiram. Esse é o propósito de Deus através da minha e da sua vida. Nos conceder autoridade pelo Espírito Santo para atrair o maior número possível de pessoas a Cristo. O cristianismo não se trata de mim e de você. Não se trata da minha notoriedade ou da sua, mas do nome de Jesus, que é poderoso para salvar pessoas. A partir do versículo 18 está escrito, O que se vê aqui é algo fantástico. Nós precisamos ter experiências com Deus para ter clareza sobre quem Deus é. A multidão que seguia Jesus de longe, a multidão que recebia até poder de Deus e ensinamento, mas não estava no círculo íntimo de Jesus, tinha várias impressões sobre quem Jesus era. E elas diziam, É João Batista, Jeremias, um dos profetas, enfim, várias impressões. Mas só quem pôde dizer quem de fato Jesus era foi Pedro. Um dos doze. Por quê? Porque convivia com Jesus e tinha experiências com Ele. Quem vocês dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? Tudo bem, mas e vocês que convivem comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Só tem a impressão correta sobre Jesus quem tem relacionamento profundo com Ele. Quem se relaciona com Ele, quem tem experiências com Ele, sabe exatamente quem Ele é. Muitas pessoas caem em tentação de conhecimento, muitas pessoas são levadas por doutrinas falsas, muitas pessoas combatendo cabeça na apologética, mas quem tem experiências com Jesus, fica tranquilo, porque sabe exatamente quem Ele é. A experiência com Deus é, em muitos casos, em muitos casos, mais importante do que o que você sabe sobre Ele. Porque o que você sabe sobre Ele é teórico, mas a experiência que você tem, com o conhecimento que você tem dEle, vai fundamentar e muito a sua fé. A partir do versículo 23 está escrito, Jesus dizia a todos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruísse a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Experiência com Deus envolve renúncia. Experiência com Deus envolve escolhas difíceis. Abre mão, negue-se diariamente e tome sua cruz. Quem perder sua vida, a salvará. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele. Então, nós precisamos, para ter um relacionamento profundo com o Senhor, ter experiência com Deus, fazer escolhas difíceis e acolher a abnegação na nossa vida. Infelizmente, muitos cristãos não querem essa parte. Elas querem só as promessas, querem só as recompensas, querem só a bênção de Deus, mas não querem a presença do abençoador. E para que o abençoador esteja por perto, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Isso é uma aliança, é um pacto. E um pacto envolve comprometimento de ambas as partes. Tanto o comprometimento da parte de Deus, quanto o nosso comprometimento. É claro que nesse pacto, nessa aliança, a graça de Deus é super abundante. Mas se nós não seguirmos o caminho da abnegação, não vamos ter experiências com Deus. Logo, a nossa fé será muito supérflua. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.